Pode ficar né? Não tem como eu sair. Por que? A saia. Quer ver a saia? Não coloquei ainda. E você tá sem saia? Tô. E por que não vai sair? Porque eu tô de capim. Silvio. Ninguém pode ver? Não, só uma pessoa. É segredo? É uma pessoa pode. É segredo? É. O que eu faço? Sei lá, se você não quer sair. Levanta assim mesmo? Não dá. Se você não quer sair, não vou brincar. Fica aqui? Fica aí até terminar o programa. Quer sair? Cadê a saia? Onde é que tá a saia? Tá aqui embaixo. Quer mesmo? Quero ver. Silvio. Não, eu quero ver. Falando sério. Silvio, eu vou ficar pelada. Não, não quero ver. Só quero ver. Não vai me deixar pelada aqui. Não, não vou te deixar pelada. Silvio, não! Não, eu levanto assim. Eu levanto assim. Não! Me dá saia, Silvio. Não vai me dar certo. Tá louca pra se mostrar. Ela tá louca pra se mostrar. Não! Não, não, não. Decalante.